Os boias frios quando tomam Algumas perifas espantando a tristeza sonham Com o bife a cavalo, batata frita e a sobremesa É goiabada, cascão, com muito queijo Depois café, cigarro e um beijo de uma mulata Chamada Leono ou Dagueima O rádio de pilha, o fogão, o jacaré, a marmita, o domingo Onde tantos iguais se reúnem contando mentiras Pra poder suportar Ai, são pais de sangue, paus de arara, são fascistas São flagelados, são pingentes, falconistas Palhaços marcianos, canivais, lírios, piranos Dançando, dormindo de olhos abertos à sombra da alegoria E a luz para rosa embalsamados Os boias frias quando tomam Uma cirita espantando a tristeza sonham Com o bife a cavalo, batata frita e a sobremesa É goiabada, cascão, com muito queijo Depois café, cigarro e um beijo de uma mulata Chamada Leono ou Dagueima Abreu